Tá piscando, tá gravando, salve salve gatinha, salve salve rapaziada Firmeza total Boa noite, boa noite Vamos que vamos mais uma vez aí Na nossa rotina Hoje nossa rotina de voltando para casa Salve gatinha, salve rapaziada, boa noite, boa noite Coleginho, coleginho Ai cacete Tentando fazer alguma coisa diferente aí, porque nós temos dois canais Então hoje vou tentar iniciar uma série aí Nem vi que horas que começamos Porque a câmera aqui é limitada nos 17 minutos Não sei por que que ela tá desse jeito Que horas são, me parece que são 7 Pô, vamos lá Então é isso aí, muito obrigado a todos Tá piscando, tá gravando A câmera de cima também Então nós vamos fazer Sequência Vou ver se eu gravo dois Um vídeo voltando amanhã, né De Laiatuba Estamos indo dormir em casa Ai que delícia, hein tio É, eu ainda tava sofrendo Eu vinha todo dia pra São Paulo Mulher guerreira, hein tio Vai Todos esses dias aí Que eu posso operatório Vamos dizer assim Quase dois meses, né Para Uma recuperations legal Certinha, certinha E ela me deu aí todo o apoio Toda a força E por isso tô aqui novamente Voltando para casa De motocicleta Quem falou que nós vamos andar mais de moto, tio Nós até correr E cair Aconteceu isso ontem, infelizmente Não, sei o que aconteceu Hoje Trabalhei pra caramba, vai É, então não tive tempo Nem de olhar a moto Só troquei as peças da moto Troquei as peças da moto De sliders, etc, etc Falou, meu tio Falou, obrigado E a motinha ficou zerada E aí, beleza, moleque Acho que eu me fiz aquele escape ali Será? Acho que não É um dia sinox Mas acho que não Meu, meu Verra bem mais Como sempre aqui Tresto pesado Tudo parado Postinho o preço da gasolina dele Tá bom, hein 209, louco Nunca teve tão baixo Faz tempo que não tá esse preço Repórter em nós Pois é que é um canal de diversidades Informações E o preço do combustível Em certas regiões Também pode ser nosso assunto Né? Mais uma vez Agradecer todos vocês Aí pela audiência Por fazerem seus comentários Positivos Por isso que nossa vida É positiva Porque é o que nós procuramos Brother Positividade Você entendeu? Produção Ajudar As pessoas De que forma Porra Pra que elas tenham Uma vida legal também Tio Esse cara é tudo louco Tio Gão Ai cacete Oi, oi, oi Falando de ontem Fomos lá no track day Felizmente acho que aceleramos Um pouco Além do limite Também não posso afirmar que Talvez tenha sido o pneu Que eu deitei mais do que ele Aguentava Mas eu não percebi Eu ainda acho que foi porque Raspou O suporte da pedaleira No chão Mas tudo bem É mais uma experiência E mais um laboratório Pra Procton E a moto Impressionante Não fez um arranhão Tio E é isso que Nos dá mais Convicção De que Estamos no caminho Só trabalhando Como uma só linha De produtos Que é a melhor Nos dá um respaldo Tenta Fazer a diferença No mercado Entre preço e qualidade Né E é isso aí Vamos que vamos Graças a Deus Tudo certo A estrela Não tinha Aí eu coloquei Um Outro tipo Que podemos usar Aqui Caralho A gente usa Chilmargem nupla Então no canal postaremos Com a filmagem em cima do capacete E no outro canal Ai cacete, é aqui Postaremos aí O vídeo com a câmera no queixo do capacete Vamos lá Agora é pau no gato Então foi muito legal o track lá Eu espero que postando esses vídeos As pessoas possam Ir para o autódromo Que é o lugar correto para Se andar de moto daquele jeito Ai cara Não é esse jeito que andamos aqui Aqui é nosso transporte Eu tenho que ir para casa E a única viabilidade hoje em dia De ir para casa é de moto brother Não tem outro jeito Porque eu moro somente a 100km Onde eu trabalho né meu Calma ai tio Respeita a moto Calma tio Aê Estamos aí no caminho certo Estamos equipados Evoluindo um pouquinho os equipamentos Estou com uma botinha É Botinha de moto mesmo Não é uma bota até o meio do Mas é uma botinha Protege muito mais que um tênis Ou um sapato comum Então é só Eu só tenho a agradecer A todos vocês Tá monotro Fazer o que? Muda de canal tio Eu tenho uma Uma legião de bons amigos aí Nas quais eu tento De alguma forma né Mostrar que São Uma das coisas mais importantes Para mim São os fãs É Nunca vi ninguém reclamando Que sabe Eu não recebo as pessoas Com carinho Com amor Com paciência É só chegar na loja Hoje Tipo assim Até o meio dia Chegaram umas 30 pessoas Na loja Para comprar camiseta Tirar foto Os caras de Fortaleza Outros do Paraná É E aí Teremos um track Dei lá em Londrina Não sei a data ainda Preciso confirmar Para ver se vai dar Para mim Porque é um graça Não vai pensando não tio Ah Radar frontal Então é isso aí Siga atrás dos seus sonhos Vamos que vamos Tamo junto Sempre Estamos lá para dar conselhos Trocar ideia Só não gostamos de falar muito De dinheiro De negócio Né Porque Eu procuro Eu ir atrás dos negócios Não os negócios Virem atrás de mim Né Porque as vezes você Não está querendo Uma certa coisa Aí o cara chega lá Tenta te induzir Induzir Você acaba até Bringando com o cara Né No fim O cara é mó gente boa O cara é comerciante Ele está tentando Ver o lado dele Mandar um salve lá Para a rapaziada Do Rio de Janeiro Esqueci o nome dele É Robson Robson Loucão tio Os caras ali Agora que falam É o tio É nada Que é o tiozão brother É eu mesmo tio Porra Está de brincadeira Caralho Olha o carrinho Do Red Bull Carrinho do Red Bull Vai 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 pensando Vai calmo aí Mais uma vez Pegando aqui A rodovia dos bandeirantes Alguns conselhos Aí pra vocês Né Que andam de moto Alguns até inexperientes Sempre que andar Na rodovia Procure andar No corredor da esquerda Porque aqui Desse lado Ficam muitos detritos Aí de caminhão De ônibus Ou de carros Ou de carros Com uma conservação Enfim Que soltam detritos Aí pela Que nem aquele rapaz Ali ó Eu acho que ele Está correndo Um grande risco Né Então Procure andar Sempre aqui Desse lado Eu já peguei Várias peças Ali do outro lado Inclusive furou O pneu Da minha moto Uma vez Foi bem grave Quase caí Dessa moto aqui Ó Peguei uma porca Brother Ali na pista Da direita É O bagulho Saiu dando De traseira Pra lá e pra cá Enfim Não foi uma experiência Muito legal Então Algumas dicas São legais Aqui que a gente Pode passar Né É Porque Às vezes o cara É inexperiente São coisas Que ajudam Na condução Da motocicleta Então Principalmente Pra você Que anda de noite Aí pela estrada Procurei sempre Usar essa pista Aqui ó Mesmo que você Tiver uma moto Mais fraquinha Os caras vão ter Que entender A sua posição A moto Tá lisinha Tá vendo ainda Apesar da queda Não fez nada Na moto Desculpa a doce Então nós estamos Porra engasguei Estamos usando aí Dois microfones Um para a câmara Superior E uma para a câmara No queixo Espero que esteja Legal o som E hoje E essa aqui É a nossa rotina Vamos que vamos Obrigado aí Molecada Por inscrever Como eu falei Aí eu tento Responder lá Eu pego um vídeo E nos dois canais E respondo Eles inteiriam Bem que seja Abraço Salve Obrigado Que vocês podem ter certeza Aí que eu leio Todos os comentários E esses comentários São muito importantes Aí para a minha vida E E para o meu bem estar Para o meu conviver Que nem graças a Deus Hoje foi uma segunda-feira De alegria Vários Várias peças Para serem feitas E sabe Isso dá um puta ânimo Na gente Que aí cada vez mais Eu tenho certeza Que eu estou indo Pelo lado correto Tratando meus funcionários Acima da média Eu acho que isso aí É a obrigação De qualquer patrão Mas hoje em dia O que você vê por aí É só Aproveitamento Das pessoas Não existe uma lealdade É meio complicado Hoje rapaziada Não está fácil não Você levar os dias aí Como eu sempre Tento colocar Os dias resolvendo Os seus problemas Sem prejudicar os outros Não É Olha o farol Tá vendo O cara me viu Pisca para a esquerda Obrigado Obrigado É isso aí Brother Obrigado Obrigado R6N Então vocês Gostaram dos vídeos Lá do track Tem mais um vídeo Ainda para ser colocado É no fim Eu dei Cinco baterias Só filmei três E realmente Foi bem legal Deu para Para me tirar Algumas outras Conclusões Que Realmente Na produção Na motocicleta Naquele esquema Lá de pista O segredo Era a colocação No corpo E nos Dois últimos Tracks Que eu tinha feito Eu não estava Presposicionalmente Porque É Porque estava Com uma dor Mas uma dor Meu brother E fiz dois tracks Eu só conseguia Me deslocar Para o lado direito Para o lado esquerdo Eu não conseguia Por que? Por causa da dor Que a haste Que eu tinha na perna Estava me incomodando Mas agora foi sensacional Vamos parando por aqui Os dois vídeos Beleza? Beleza? Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.